Música 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 Adade, Rua Frutos de Maio aqui, dá uma força pra nós. Estamos com cocô no meio da rua, Adade. Rua, rua, corte fora. Então, a rua, dá pra você depois dar uma... Essa festa? Não, essa é a prefeitura. É problema da... Cocô na rua. Enquanto não se resolve isso... É melhor fazer de liga. Mas aí que tá, já estamos aguardando isso há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E teve uma invasão lá que atrapalhou o trabalho da Sabesp. Frutos de Maio. Obrigado, Adade. Tá, tem então. Depois a gente vai pra... Estou aqui na rua Nossa Senhora Aparecida, uma das ruas aí vítima de quatro residências que, por causa de quatro residências, não se ligam aqui ou escutam. Lá embaixo, a rua Frutos de Maio. E tem a viela, as oito, sete, seis e cinco, que também fazem parte desse leque, que estão sem esgoto. E olha que aqui tem tudo, hein? Tem poste, tem iluminação pública, tem água. Só não tem esgoto. E olha a buraqueira que tá essa aqui. Mano! Tome-lhe buraco, tome-lhe buraco, tome-lhe buraco. Nossa! Que rua horrível! Boa Nossa Senhora Aparecida! Vamos entrar agora na rua Frutos de Maio, e eu vou andar até a parte que não tem esgoto. Ou seja, todas essas comunidades aqui, todas essas ruas que a gente vai passar agora, não tem esgoto. É tudo esgoto a céu aberto, Mano! E olha aí, ó. Tem iluminação pública, tem poste, tem energia elétrica, tem água, mas não tem esgoto. Tá aí, ó. Boa, Frutos de Maio. Solicitamos aqui uma borra de asfalto e colocaram, hein? A borra de asfalto foi colocada. E, ó, 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 e, ó. Aqui, Viela 8, na frente, agora, na frente, agora, na frente, na frente, na frente, 7, olha, olha, rapaz, instalaram aqui, ó. Viela 7, aqui é Viela 6, tá aí, ó. Toda essa parte aqui não tem esgoto. Aqui Viela 5 e a 5 por diante. Tão, 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 maravilha, maravilha, maravilha. Rua Frutos de Maio. Aí. E é isso. Até esse ponto, todas essas residências que você acabou de ver e as ruas de entrada não tem esgoto aqui. Finalizada aqui a reunião junto com o prefeito. Vamos, 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 vamos. Corre Gucaguaçu, Viela Paula. Estamos aí solicitando da prefeitura que se faça aí, autoriza Sabesp, que se autoriza Sabesp a fazer a ligação aqui de esgoto. São 700 famílias que estão sem esgoto. Volto a repetir, 700 famílias sem esgoto por causa de quatro residências. Estamos aí encaminhando ao Ministério Público para que se faça o que tem de ser feito. Ou seja, que se permita que a Sabesp faça, no mínimo aqui, a ligação de esgoto. Porque nós temos luz, temos água, temos toda a infraestrutura pronta. E aqui o bairro já está em fase de regularização, faltando apenas o esgoto. Não é justo que 700 famílias fiquem paralisadas por causa de quatro e sem saneamento básico. O ataque do vampiro para os senhores juízes e promotores. O ataque do vampiro para os senhores juízes e promotores.